Música Fala aí galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui é o Jéssica do canal GN7, sejam bem-vindos aqui no nosso canal, beleza? Bom galerinha, hoje é um sabadão, né? Eu estou gravando aqui esse vídeo, deixa eu ver aqui, às 4 horas e 9, né? Às 4 horas e 9 minutos, beleza? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho pra que vocês possam ver. Tá aqui ó, às 4 horas e 9 minutos, beleza? É o horário deste vídeo que eu estou gravando. E no dia 22 de setembro, né? Sabadão aí, beleza galera? Bom, quero agradecer aqui aos nossos inscritos, 4.232 inscritos. Galera, já está quase chegando aí a meta dos 4.300 inscritos aí, né? Pra gente poder liberar aqui ó, o vídeo, o sorteio deste vídeo, beleza galera? Eu tenho até que ver aqui quantos likes já tem nesse vídeo, beleza? Já está quase atingindo aí, né? A meta do vídeo, pra poder liberar o vídeo aí, né? Que também aqui tem que bater ó, 4.300, beleza? Quando chegar aos 4.300 aí, eu já vou estar liberando aí o vídeo do sorteio, beleza? Bom, o assunto de hoje aí galera, é o seguinte. Primeiramente, né? Pra quem não é inscrito no canal, convido você a se inscrever aqui no nosso canal, né? Participar aqui ó, do concurso aqui ó, do sorteio deste vídeo aqui. Basta você seguir aqui as regras que eu lancei aqui neste vídeo e você vai estar participando, beleza? Primeiramente, você tem que ser inscrito no canal, né? E seguir o resto dos requisitos aí desse vídeo, beleza? Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí na barrinha vermelha. Ativa o sininho aí, ó, pra receber as notificações dos nossos vídeos em primeira mão, beleza? Pra estar por dentro de tudo que rola aí no mundo das criptomoedas, beleza galera? Bom, então sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje. Bom galera, estou aqui com a Fortune, beleza galera? O investimento que eu apresentei há poucos dias, né? Fortune aqui é um investimento muito interessante que você pode ganhar aí 40% a 60%, eu não estou lembrado, né? Mas você vai estar fazendo esse investimento e de 4 em 4 dias você vai estar podendo sacar parcelas, né? De 40%, né? Aí no seu... de 60%, né? Aí do seu investimento, né? De 4 em 4 dias você vai conseguir sacar. Como vocês podem ver aqui, eu tenho um valor aqui de R$17,00 de saldo disponível para saque, beleza galera? Temos aqui... Eu não vou estar apresentando todo o sistema porque eu já tenho um vídeo apresentando o sistema, beleza? Mas aqui, ó, o sistema tem apenas 18 dias online, beleza? Temos aqui mais 1.076 usuários registrados, né? Hoje temos aqui investimentos, 1.159 registrados, né? De investimentos, né? E aqui investimentos finalizados, né? Já tem 47, aqui 18 dias online, né? E 1.431 saques registrados, beleza? E aqui temos as criptomoedas, né? Aqui está a cotação delas no momento real, beleza? E é isso aí. Bom, galera, quero mostrar aqui para vocês como funciona o sistema de saque aqui dentro da Fortune, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidão no PDF aqui, ó. Tem aqui, ó, como funciona, né? Na Fortune. Temos aqui funcionamento. Selecione o investimento no valor escolhido entre R$30,00 e R$1.000, né? E cada 4 dias corridos receberá uma parcela de 40%, beleza? Uma parcela de 40%, totalizando 4 parcelas iguais que correspondem a 100% do valor raiz investido, né? Então aqui, ó, em 4 dias você vai receber 40%, que é o seu investimento. O que você investir você vai receber aí em 4 parcelas, né? E você vai estar ganhando aí mais 60% de lucro, né? Sobre o seu investimento. Então você vai receber aqui, ó, 40%, que é o seu investimento, mais 60%, né? Que é o lucro, beleza? Então aqui ele dá um exemplo, ó. Inverte R$100,00. Depois de 4 dias corridos receberá a primeira parcela de R$40,00, beleza? Você vai investir 100%, após 4 dias você vai receber a primeira parcela de R$40,00. Mais 4 dias receberá a segunda parcela de R$40,00, totalizando aí já R$80,00, né? Mais 4 dias receberá a terceira parcela de R$40,00, né? Dando aí R$120,00, né? E para finalizar e receber a quarta e última parcela de R$40,00, deverá obrigatoriamente realizar um novo investimento, que significa o recompromisso, beleza? Então você vai ter que fazer o recompromisso. Ordem de compromisso inteligente no valor igual ou superior para habilitar o saque da última parcela, beleza, galera? Então quando você estiver na última parcela, que é a quarta parcela, né? Após 4 dias, você vai conseguir aí pegar todo o seu investimento, mais o lucro, mas você vai ter que fazer um recompromisso com o sistema, beleza? Então eu estou aqui na minha primeira parcela, beleza, galera? Essa aqui é a minha primeira parcela aqui de R$12,00, né? Que eu investi apenas R$30,00, né? R$30,00. Então eu vou fazer o saque hoje, mas eu tenho aqui R$17,00, né? Que é um ganho de investimento, que é esse aqui, ó. Ganho de indicação, R$5,00, né? Então dá R$17,00 aí. Vamos aqui em saque, sacar investimento, beleza? Bom, galera, aqui em saque, né, temos aqui os horários, né? Está explicando aqui o horário de saque a partir do dia 20 e do 9, né? Passa a ser das 8 horas às 11 e das 18 às 23, beleza? Observe o sistema atualiza os planos ativos de saldo todos os dias às 18 horas para liberar, para liberação dos rendimentos, né? Então eu tenho aqui um saldo de R$12,00, beleza? Minha carteira já está salva, né? Que é a carteira MiBank. Eu vou ter que pagar uma taxa aí de 5%, né? De valor solicitado, né? Então vamos ter que pagar uma taxazinha, beleza? Bom, galera, eu coloquei aqui o valor porque eu achei que eu podia, poderia, né? Resolicitar aqui o saque. Como vocês viram aqui, ó, tem R$12,00 para sacar, né? Que é a solicitação dos saques dos meus investimentos. Mas como a gente leu aqui, né? Falou aqui que a partir do dia 20 e do 9, né? Passará a ser das 8 às 11. Então, das 8 às 11, né? Já passou. Eu estou agora no momento 16 e 20, né? 4 e 20. Então, eu só vou conseguir sacar a partir das 18 horas, né? Às 11 horas, beleza, galera? Então, eu vou estar dando uma pausa nesse vídeo, beleza, galera? E vou esperar aí dar esse horário aí das 6 horas para liberar o botão de saque aqui, tranquilo? Quando liberar o botão de saque, eu volto aqui com vocês para dar continuidade no vídeo. Mas é bem simples aqui, beleza? Você vai ter aí, ó, os seus investimentos, né? Aqui, no caso aqui, é meu saque de investimento, tem um 12 reais e também tem o saque de indicação, né? Basta você ver aqui, ó, saque de indicação, tem aqui 5 reais, né? Que também só vai ser liberado após aqui, ó, as 18 horas, né? Ainda são 16, né? Às 4 horas, porque já passou o horário aqui, ó, que é de saque de 8 às 11, né? Então, eu tenho que esperar aqui das 18 horas até as 23, beleza? Eu achei que eu podia sacar agora, mas não vai dar. Então, eu vou dar uma pausa nesse vídeo, né? Para a gente dar continuidade e mostrar aqui o saque. Eu voltei aqui, né, depois de algumas horas, né? Para a gente estar realizando esse saque aqui, ó. Como vocês podem ver, aumentou aqui meu saldo de 17 para 19,50, beleza? Então, vamos lá fazer esse saque logo, né? Para ver se vai cair lá na nossa conta, na minha conta da MiBank. Primeiro, vamos aqui em saques de investimentos, beleza? Vamos clicar aqui. Prontinho, voltamos aqui, ó. Como vocês podem ver, liberou o botão, né? Para solicitar o saque. Vou colocar aqui o valor de 12 reais. Tá aqui. Agora eu vou solicitar esse saque, beleza? Vamos clicar aqui. Confirmar. E vamos aguardar aí para ver se vai cair lá na minha conta. Zerou aqui meu saldo, beleza? Aqui, solicitação de saque registrado com sucesso, tranquilo? Saldo insuficiente para solicitação, porque já consegui fazer o saque, né? Tá aqui, ó. Pendente, né? Ainda, pendente. Descontou aqui 5%, né? Dos 12 aqui que eu vou receber, beleza? Mas tá feita aí a solicitação. Vou aguardar mais um pouquinho para ver se vai cair lá na minha carteira da MiBank instantaneamente, beleza? Agora vamos fazer aqui o saque de indicação, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no saque de indicação. Temos aqui, eu tenho aqui com 7 reais e 50, beleza? Vou solicitar também. Vamos clicar aqui, ó. Solicitar saque. Confirmar. Lembrando que aqui eu já tenho minha conta MiBank que salva tudo certinho, beleza, galera? Você também tem que estar com a sua conta salva certinho aí também, tranquilo? Tá aqui. Pendente também, beleza? Aqui, ó. Tá pendente, né? 0%. Aqui temos 7,50 para cair lá na minha carteira da MiBank, beleza? Vou aguardar um pouquinho, né? Vou dar mais uma pausa aí para ver se vai cair ainda hoje aí na minha carteira da MiBank para mostrar aqui para vocês, beleza? Como vocês podem ver, ó. Zerou o meu saldo aqui, né? Saldo bloqueado também não tem. Tá aqui um das parcelas da minha primeira parcela de 12, né? Que eu investi apenas 30 reais. Tenho 13 indicados, né? E vou aguardar aí. Vamos dar uma olhada aqui em histórico, beleza? Tá aqui, ó. Em histórico, né? É tarifa de saque, né? Que tem que pagar 6%. Aqui o saque vai cair lá 11,40, né? Na minha carteira da MiBank. E aqui os 7,50, beleza? Das indicações. Bom, galerinha, nem precisei pausar o vídeo. Eu falei que ia pausar. Quando eu pausei, eu fui lá na minha conta da MiBank, né? Que eu abri minha conta lá. Já caiu o valor na minha carteira da MiBank, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá aqui minha carteira da MiBank, beleza? Já estou aqui com 206 reais, né? Tá aqui, ó. Os 7,50, né? Que caiu. Tá aqui, né? Transferência de 7,50. E aqui a transferência de 11,40, beleza? Caiu aqui certinho os dois investimentos aqui que eu lucrei, né? O de 11,40 e o de 7,50. Vou mostrar aqui lá no histórico, né? Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Os dois valores, né? Que caiu aqui na minha carteira. Vou dar um zoom aqui. Tá aqui, ó. O de 7,50 e o de 11,40, né? Caiu aqui agora na minha carteira. Não precisei nem dar pausa direitinho aqui, ó. Que já tá aqui o valor. Aqui na minha carteira da MiBank, né? 7,50 e 11,40 aí. Pagando certinho até o presente momento aí, ó, galera. A Fortune, beleza? Beleza, site aí top aí, pagando certinho aí os seus investidores, tranquilo? Então, vale a pena você investir, né? Só que lembrando, galera, invista apenas aquele valor que não vai te fazer falta. Porque não é um site 100% seguro, né? Uma hora ele vai cair. Pode ter certeza disso. Eu não sei quando que vai cair, né? Por isso que a gente tem que investir com cautela. Investi apenas 30 reais e vou tentar lucrar. E o que eu lucrar, eu vou trabalhar novamente aqui dentro com lucro, né? Não mais com dinheiro no meu bolso, mas sim com lucro. Pra ver se eu consigo ganhar ainda mais, beleza? Então, tá aí. Eu vou tá deixando o link desse da Forte aí na descrição do vídeo. Pra quem que estiver interessado, beleza? E lembrando, quando acabar o meu ciclo de 16 dias, né? Eu vou ter que, pra sacar a última parcela, eu vou ter que... Que fazer um recompromisso, né? Beleza, galera? Então tá aí, pagando certinho. Caiu lá na minha conta. Certinho, tranquilo? Bom, galera. Então, vou finalizar o vídeo por aqui, né? Quero agradecer aqui os nossos inscritos. 4.234 inscritos no canal, beleza? Espero que venha aparecer mais inscritos e participar aqui do nosso sorteio aqui, ó. De 0.30 Litecoins aí. O primeiro sorteio do canal de Litecoin. Beleza, galera? Então, fique aí atento aí. Se inscreva. Faça parte aí. Se inscreva aí no canal, né? Pra não perder nada aí. E ativa o sininho, né? Pra receber as notificações dos nossos vídeos em primeira mão. Então é isso aí. Fique com Deus e fui!